Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida, o bicho que faz sofrer, é amor de rapariga. Gusta Serrote Divulgações, o moral de Serrolândia. Decoa as CDs. Fui amar quem não devia, agora estou aqui, tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir. Mande mensagem aos amigos, não atende nem responde, será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar. Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida, o bicho que faz sofrer, é amor de rapariga. Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida, o bicho que faz sofrer, é amor de rapariga. Fui amar quem não devia, agora estou aqui, tô sofrendo, sem ter com quem dormir. Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir. Mande mensagem aos amigos, não atende nem responde, será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar. Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida, o bicho que faz sofrer, é amor de rapariga. Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida, o bicho que faz sofrer, é amor de rapariga. E o swing continua. Você, me lori, 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 loriê. Você, me lori, lori, loriê. Você, me lori, 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 loriê. Nelson, Nelson Nascimento, o rei da pisadinha. Você, me lori, 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 loriê. Você, me deixou doente, doente, lori, lori, loriê. Você não soube me amar, seu lance é usar e mudar. Tá foda que eu vou fazer. Me deixou doente, doente, lori, 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 loriê. Lindo em todas as suas acertadas, a sua ver com a magia de Lourdes Você, Lourdes, Lourdes, Lourdes Você, Lourdes, Lourdes, Lourdes Você, 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 Lourdes, Lourdes Tá foda o que eu vou fazer Me deixou doente, doente e deprê E apesar das suas vaciladas E eu sou vacinado em você Lindo em todas as suas acertadas, a sua ver com a magia de Lourdes Você é Loury 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 Eu Loury 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 Música Eu Loury Loury Música Música A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é nossa pariga E tu vai ser a mulher da minha vida Nemelson, Nelson Nascimento O rei da pisadinha Pode arrumar as suas malas Que a partir de hoje vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje eu vou me assumir A minha família vai me zedar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é nossa pariga E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é nossa pariga E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje eu vou me assumir A minha família vai me zedar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é nossa pariga E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é nossa pariga E tu vai ser a mulher da minha vida Nelson, Nelson, Nascimento O rei da pisadinha Pega o litro, bebê Pega o litro, pega o litro Vambora, bebê Eu tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Eu pego o litro, pego o litro, pego o litro Vambora, bebê Eu tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Sexto é fim de semana Sexto é fim de semana Dia da gente curtir Pode a bebida do colê E vamos sair por aí E onde tiver um piseiro A gente vai se divertir Eu pego o litro, pego o litro, pego o litro Vambora, bebê Eu tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Eu pego o litro, pego o litro, pego o litro Vambora, bebê Eu tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você O uísque, água de coco É bom até pra vós Deixa a gente animado E o piseiro bem veloz Joga água no terreiro E o uísque só vai dar nós Pega o litro, pego o litro, pego o litro Vambora, bebê Eu tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Pega o litro, pego o litro, pego o litro Vambora, bebê Eu tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Pega o litro, pego o litro, pego o litro Pega o litro, pego o litro, pego o litro Vambora, bebê Eu tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Hoje é o dia ideal De afogar a solidão Pega o litro, pega o litro, pego o litro, pego o litro, pego o litro Pega o litro, pego o litro, vambora, bebê Eu tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Pega o litro, pega o litro, pega o litro Vambora, bebê Eu tô chegando, tô chegando Pra tomar uma com você Pega o litro, bebê Pega o litro, bebê Pega o litro Pega o litro, bebê Pega o litro, bebê Pega o litro, bebê Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto